O que você acha que eu sou humano? O que eu tenho que fazer? 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 Ah... Está na casa da dona Florinda e vou trazer tudo pra fora Dona Florinda vai me dar meu cruzeiro de gorjeta Com dinheiro da gorjeta que eu vou ganhar da dona Florinda Vou comprar um pirulito na lavenda!